Fala aí galerinha do Youtube, mais uma gameplay aqui no canal e dessa vez galera eu trago o jogo Minecraft no modo sobrevivência, continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje galera a gente vai terminar de botar aquelas lâmpadas lá no nosso mega apartamento galera, que são essas pedras luminosas. E galerinha antes de tudo já dá aquele like que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal, lembrando que se você perdeu qualquer vídeo logo abaixo tem o link da playlist galera, ai meu Deus. E galerinha olha como tá ficando top de linha o nosso mega apartamento galerinha, simplesmente tá top de linha véi, ai meu Deus. E galerinha se você não viu o vídeo passado eu recomendo que a gente né, botou essas lâmpadas aqui véi, então ficou muito top. E hoje a gente vai tentar pelo menos terminar esse outro lado aqui galerinha, ai meu Deus. Vamos botar aqui de boas, de boas. Vamos aqui. Botar aqui de leves. Vai campeão. Vamos aqui. Galerinha já dá aquele like, porque a série tá muito top véi, muito top mesmo mano. Ai meu Deus. Vamos aqui. Vamos aqui de leve. Ai meu Deus. Vamos aqui de boas. Bota. Vamos aqui. Vamos aqui. Galerinha, próximo projeto aqui do Minecraft é construir uma mega fazenda galerinha. Então, pra vocês não perderem nenhum vídeo que tá saindo aqui, já se inscreve e dá aquele like mano. Ai meu Deus. Galerinha, próximo projeto vai ser o que? Vai ser fazer uma fazenda galerinha. Então vai ficar muito top véi. Vamos aqui. De leves. De leves mano. Ó galera, como fica top de linha ó. Mano, fica muito massa véi. Vamos aqui. De boa. De boas mano. Vamos botar mais aqui. Galerinha, ainda não vai dar mano, pra gente terminar. A gente vai ter que voltar lá no nerder galera. Ó meu Deus. Vamos aqui. De boa. Bota. Vamos aqui. Quebrar isso aqui. Galerinha, olha como fica top de linha galerinha. Fica muito top. Vamos até quebrar isso aqui mano. Vamos quebrar isso aqui já pra ficar todo top de linha mano. Vamos aqui. Quebra aqui. Quebra. Vamos quebrar aqui de boas. De boas. Vamos pegar aqui. Vamos aqui de boa. E galera, olha como, olha como fica top de linha véi. Fica muito bonito galera. E muito bonito mesmo mano. Olha. Ai, fica top demais. Mano, vamos pegar aquelas melancia ali. Mano, tem muita melancia aqui galerinha. Muita melancia. Vamos aqui de boa. Ai, tem um creeper ali. Vamos aqui. Vamos aqui de boas. Vamos aqui. Ai, quebrou foi tudo. Fudeu. Corre. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá maldito. Ah, galerinha. Destrigou aqui mano. Ai, meu Deus. Vamos matar aqui. Mata. Eita. Vem cá. Vem cá. Vem cá maldito. Vem cá. Vamos ali brigar ali com o esqueleto. Vem cá esqueleto. Vem. Vem. Vem cá campeão. Campeão. Mata. Mata. Vamos aqui. Vamos entrar aqui pra dentro que tá muito perigoso. E galerinha, é isso aí né. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar aquele like que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal galerinha. Lembrando que se você perdeu qualquer vídeo, logo abaixo tem um link das playlists galera. E até a próxima. GAMING.